TV Vitoriosa mais uma vez vem aqui na Uai Morumbi falar sobre problemas no atendimento. Há dois anos os pediatras que atendiam aqui em esquema de plantão já não atendem mais. Todo esse tipo de serviço é atendido na Whiteberry. Os pacientes que vêm aqui são transferidos para lá, isso no meio da noite, através de ambulâncias. O que revolta um pouco a comunidade que quer ser atendida no próprio bairro. Na última sexta-feira os pediatras das Uais mandaram um documento ao secretário de saúde reclamando também das condições de atendimento, falta de estrutura, baixos salários e aumento no serviço. A gente vai falar aqui um pouco com a comunidade do bairro. Você que mora aqui tem a sua criança para ser atendida e enfrenta problemas. Sim, a gente está enfrentando esse problema já tem uns dois anos. Eu não tenho só uma criança, eu tenho duas e todos dois têm problema de saúde. Então eu dependo muito da Uai Morumbi. Só que você chega aqui 5h40, 10h para 6h, não atende mais. Vai para a Whiteberry, você espera uma hora e meia de ambulância. Você fica aqui. A criança fica exposta no meio de muita gente com outro tipo de problema, infecção. Você não sabe onde você está pondo seu filho. Eu espero que a Uai voltasse a atender as crianças depois da meia-noite, 24h, igual era antes. Já aconteceu o caso dela ser recambiada para a Uai do Tibere e depois chegar lá também. Não tem pediatra, ela tem que ir para a Uai do Pampulha. Já aconteceu o fato assim. A pessoa chega aqui com a criança doente. Se não tiver ambulância, ela tem que esperar com o filho doente no colo. A comunidade também pede uma resposta à prefeitura em relação a estes problemas, a estes casos em que o atendimento fica aquém do que a população julga ser o ideal. Eu volto com você no estúdio.